No passado, Uruaçu não tinha shows nem festa para todos os gostos. Agora tem! Em apenas dois anos, a atual administração já entrou para a história, como a administração que trouxe o maior número de artistas para se apresentar na cidade. O cantor Leonardo se apresentou duas vezes. Com o mesmo estilo, também vieram Eduardo Costa, Valéria Barros e Trio Parada Dura. Os amantes do rock'n'roll curtiram para Lamas do Sucesso e Jota Quest. Teve ainda Nashvili e Mr. Jim. Pissirico e Elchan cantaram a Xé Music e animaram a plateia. Luan Santana, um dos artistas mais esperados na cidade, fez um show cheio de romantismo e efeitos especiais. Kleber e Cauã, Zé Felipe e MC Gui cantaram para os apaixonados e para o público-team. Os shows religiosos também foram sucesso de público. Fernandinho e Aline Barros cantaram músicas gospel. E o show católico ficou por conta de Tiago Prado e do grupo Anjos de Resgate. Raça Negra, uma das bandas mais consagradas no cenário nacional, também realizou um espetáculo memorável em nossa cidade. E a criançada se divertiu com os personagens da Patrulha Canina. Hoje, nas festas populares promovidas pela Prefeitura, as famílias vão para a praça cantar e se divertir. Pai, mãe e filhos curtem juntos em um ambiente agradável e seguro. Nos shows realizados pela atual administração, a praça fica lotada de jovens. Hoje, os amantes da música gospel e católica são respeitados. Os amantes do rock, do funk, axé, sertanejo e do pagode têm uma grade que atende o seu gosto musical. Prefeitura Municipal de Uruaçu, construindo uma cidade cada dia mais justa e humana.